E aí, Fael Detona, esse é mais um lançamento pesado, hein? Tá Raul, hein, Japa? Esse beat não é de Mingo, haha, beat de Raul Eu já pericato a vida, haha Fael Detona, sai da frente que é pedrada Revoada me abraça e me chama pro mundão Larguei a vida de casa e quebrei seu coração Será motor na revolta pra amarrar o jovem pirão Que gosta de se envolver, com os amigos que espanham Pela cara da amiga, eu já sei que é do job Volta o WhatsApp do grande, com o bigode ela se envolve Joga no rosto esporte, abre o tempo da poste Exibida a amostrada, gritando que o foco é o copo Nós não é Mingo, porque nós saco pataco Hoje cê vai fuder com o borde do cartão ponado Nós não é Mingo, porque nós saco pataco Hoje cê vai fuder com o borde do cartão ponado Nós não faz TED, não faz DOC Só piques pra turbinada Agora bebe, fuma, fode Com o Zau da Quebrada Que paga tantos por cento Derruba todas as baladas Jornal, pare e cês marengo Nós deixa as notas na casa Que é macarrão carbonara Pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto Eu te levo, só safado Que é rinho de fruta vermelha Tem mais de 20 garrafas Já falou que é masoquista Nós dá tapa na sua cara Que é macarrão carbonara Pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto Eu te levo, só safado Que é rinho de fruta vermelha Tem mais de 20 garrafas Já falou que é masoquista Nós dá tapa na sua cara Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bonde do cartão Plonado Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bonde do cartão Plonado Eu quei o dia pela noite Pra fazer dinheiro Troquei a aliança de ouro Pra ser do bondão Ela sai sila Pra saber quem vai sentar primeiro Toma por o meu taco Fico firme que eu tô joadão Chama as bebêzona Cavalona Da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona E convoca as amiga da zona Pra fudar e a começar Chama as bebêzona Cavalona Da bunda grandona Que o set vai patrocinar O bonde aciona E convoca as amiga da zona Pra fudar e a começar Grana, grana Chama fama Fama chama mais mulher Posturado, tatuado Rica o que volta de ré Elas querem se aproximar Nosso bonde tá pesado Elas não gostam de tudo Que é os que tem o bolso forrado Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bonde do cartão por nada Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bonde do cartão por nada Abriu seu coração por hoje Diz que trampa na noite Deu mó vontade de ir embora com você Bebê Você mente bem, mas sou vilão Sei que você não presta Eu vou fuder sem compaixão Várias lozes de reinesse no meu pote Cercado de dinheiro As puta amam os holofotes Linha de frente ou corre quente E ela joga na cara Só joga pros coringa Que tá contando a bagagem Tropa, tropa, banca seu silicone Só lhe bolete Se eu me mucaro Sentava as safadas A barra estelionatária Eu pego bom de maceta E come puta pra caralho Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bonde do cartão por nada Nós não é bingo Porque nós tá com o pataco Hoje cê vai fuder com o bonde do cartão por nada Eu já perdi carta a vida Mas dizia o Pael Detona Sucesso com a mulherada Pael Detona Sai da frente que é pedrada